Eu tô com a mesma roupa porque as intros estão sendo feitas no mesmo momento Nossa, agora eu tô, mano, tô parecendo um repórter mesmo Fala galera, como vocês estão? Vocês tão suave? Galera, seguinte, no vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de exploração como vocês tanto gostam E hoje, galera, deixa eu explicar pra vocês todo o proceder do rolê pra vocês o que, mano? Que era só escutar, pra vocês entenderem todo o rolê Galera, seguinte, hoje é mais um vídeo de exploração E como vocês viram no vídeo anterior, como vocês viram no vlog, é o seguinte Estava eu indo buscar a tristinha na casa dela pra trazer para São Paulo E durante esse percurso eu acabei encontrando, mano, do nada, eu acabei encontrando uma mansão Não é uma mansão assim, nossa, é uma casa muito antiga e grande Tá, mano, não sei quanto tempo essa casa tem Só que eu estou aqui nesse momento aqui pra contar um pouquinho da história Segundo o que passaram pra mim Bom, seguinte, essa casa eu acabei encontrando ela no meio do mato Tipo assim, eu tava passando pela rodovia, eu vi uma frestinha com uma parede branca Eu dei meia volta, fortei, olhei assim, eu falei, nossa, tem uma casa Falei assim, o quê? O dever me chama? Vamos embora Já que eu deixei a moto lá, coloquei capacete no chão mesmo Eu quase esqueci a chave da moto na moto Porque eu tava tão afoito assim, mano É meu dever, meu trabalho isso aqui, fi Tá me chamando, tá me chamando pra ter ponto essa casa aqui, ó E aí, mano, arrumei minhas coisinhas, minha mochilinha, papum E parti pra aventura Bom, quando cheguei no lugar, por conta que não era nada esperado Eu não sabia nada, nada sobre o lugar Mas segundo uma informação que eu tive de uma empresa que fica próxima a essa casa O rapaz me falou que é o seguinte, assim É uma história meio que pesada O que que ele relatou pra mim? Nessa casa vivia o marido e uma mulher Um casal E ele tinha um filho Um filho, pelo que o cara falou Ainda era bebê, ainda Eu acredito que tenha um, dois anos, não sei Por aí, nessa faixa Ele falou que esse rapaz, ele chegava praticamente quase todo dia bêbado e tudo mais E naquela época, é assim, era... Acontecia muito, era tipo algo... Não quero dizer que seja comum, porque não é pra ser comum isso Mas o cara chegava bêbado, acabava batendo na mulher Maltratava o filhinho, entendeu? Ah, mano, é meio... O rapaz, ele maltratava os dois, a mulher e o filho E num dia de surto da mulher, por conta de tudo que ele fazia Isso que eu tô contando pra vocês, pessoal, é o resumão do que o cara contou pra mim Porque eu não quero me prolongar, porque é um negócio meio pesado Que a, sei lá, o YouTube pode... Enfim Num dia de surto da mulher, por conta de tudo que o cara tava fazendo Ela esperou o rapaz chegar do trabalho Tipo, ele já chegou no trabalho, já meio que chapado Ela esperou ele chegar com a janta pronta pra ele Porque ele obrigava ela a arrumar a casa Sabe, esse bagulho tipo, cara, quer que a mulher seja empregada dele, coisa assim Então era, mano... E ela esperou ele chegar com a janta pronta Só que ela colocou... Eu não sei que tipo, o cara também não sabia me dizer o que seria Mas ela colocou um veneno no copo dele No copo de suco dele E aconteceu que ele acabou falecendo Por conta desse envenenamento Só que, o corpo desse rapaz foi encontrado dias depois Bem dias depois Por conta do mau cheiro Ninguém via também Ninguém saiu da casa e tudo mais Foram conferir E quando eles foram conferir Eles encontraram o cara morto já Todo com o bicho já meio que comendo ele E a mulher, até hoje Tipo assim, pelo menos o rapaz Ele não sabe o parede dessa mulher Foi encontrado que ela retirou todos os pertences dela Tipo, que ela podia levar Levou o filho e sumiu Só que, o rapaz, ele não tem ideia de onde foi o paradeiro dela E é isso É uma história meio pesada Eu tentei resumir um passo pra vocês Mas tipo, é um bagulho pesado Tipo, mas é isso pessoal Acompanha esse vídeo aí Ainda bem assim que eu não sabia da história Senão eu também iria estar na bad Sabendo que alguém Morreu ali no lugar É por isso que eu espero não saber a história antes de ir no lugar Aí se for muito pesada, né Mas é isso Acompanha o vídeo Eu tô só o pó da rapiola Mano, tô parecendo uma mendigueira Olha como tá essa barba toda cagada E assim, do nada Do nada Achei uma casa abandonada Assim, supostamente, né Bom, a moto tá ali atrás, mano Só deixa eu pegar o outro holofote Porque, né Eu acho que eu vou precisar Nessa casa aqui Mano, do nada Eu tava passando pra Peraí que eu tô bugado Eu tava Tava passando pela estrada Aí eu vi essa casa aqui Eu falei assim O quê? O quê? O dever me chama Vamos embora E é isso pessoal Bom, enfim Achei uma casa abandonada do nada Tá suja a lente aqui Eu tava indo buscar a tricha, mano Pra vocês irem Mano, não sei que sequência tá saindo Mas eu tô indo buscar a tricha Aí eu vi essa casa Falei assim O quê? A tricha vai esperar O dever me chama Vamos embora Taca-lhe pau Sobre a história dessa casa, pessoal Mano, eu tô aflito Eu tô afoito Eu tô, mano Pique gorila doido Não sei nada sobre essa casa Nada Vamos descobrir ela agora, velho Eu gritei agora há pouco Se não oi de casa Mas Ninguém falou nada Então acho que não tem ninguém, não Vou dar só uma olhada por fora Primeiro Mano, é uma casa Bem, bem antiga Bem antiga mesmo São duas casas, parece Parece ser, né? O teto já tá caindo Mano, será que eu já entro aqui Nessa entradinha? Acho que não, né? Entrar pela principal, né? Eu vou entrar pela... Eu vou entrar pela principal, mano Tô vai cuidar com cobra aqui, velho Ai, Jesus Cristo Vamos lá Vamos ver Vamos ver o que que dá Vou entrar por essa principal aqui, ó Mano, essa casa aqui, ó Ela tem cara de ter uns 70 anos, eu acho Por aí Ó, tem uma escadinha, né? Ó, aí já tive que ter umas aranhas, ó, né? Cuidar com o marimbondo, né? Um banquinho aqui A areazinha da casa Tetinho de madeira Eita, tô vendo que o chão tá meio podre, hein? O chão tá meio podre Eita, lasqueira Tem lareira Não parece que tá bom o chão Ó, olha a lareira Lareira, mano Aqui era um bagulho Tinha um ninho de coisa Eu acho que é de Vespa, marimbondo, não sei aqui, ó Mas botaram fogo Na casa inteira botou fogo, né? Algum tamadeira Isso aqui tem um risco do caramba de cair, ó Tá sem estrutura nenhuma, ó Eu tô correndo um grande risco, tá aqui Um grande risco Bom, aqui é um quarto Ai, galera, eu tô com medo, velho O chão aqui já era O chão tá bem zoado Olha a janelinha, que bonitinho Tentar tomar cuidado com esse chão Eu acho que aqui dá acesso Aquela porta, aquele coisa ali Eu acho que dá acesso Vamos ver O chão tá bem, bem zoado, pessoal Eu posso cair a qualquer momento aqui Olha lá, ó Outra parte do chão já caiu, já Eita Ai Ela desligou aqui a câmera, velho Mano, eu vou com uma câmera só Não vou perder meu tempo pra trocar a bateria, não Eu tô com vontade de cagar, velho Esse teto aqui vai cair, velho Olha aqui A barriga que tá o teto aqui O chão aqui já era Mano Galera Tá meio embaçado esse bagulho aqui, hein Tá meio to die together esse chão aqui, mano Tô andando que nem campominado Campominado Tô falando tudo errado Olha aqui Aliás, acho que era cozinha aqui, ó Nesse cômodo aqui, acho que cozinha Eu acho que dá pra cessar lá depois Olha os matos entrando dentro Bom, aqui já é Já é cimento mesmo Ah, aquela portinha ali Aquela que eu fui por fora ali Que eu iria entrar, ó Olha o teto aqui como tá Caindo O chão ali Também já era Eita Aqui tem uma banheira, velho Tá lasqueira Cuidado com o chão Mano, tem uma banheira Das antigona Olha essa banheira, velho Mano do céu O bagulho tá tudo podre aqui, velho Mano, não é possível que essa cama desligou, velho Mano A bateria tava cheia Mano, desligar de novo e desligou Véi, essa banheira é muito louca Olha isso Já botaram fogo nela, mano Mas tipo aquelas banheironas, sabe? Gourmet antigamente, tá ligado? A pessoa deitava aqui, ó Bagulhinho pra colocar sabonete Olha Mano Que louco Essa janela aí Olha aqui, ó O bagulho de Ah, aquelas banheiras que tipo Você deita Mas também tem um chuveiro, ó Tem ali, ó Nossa, que doideira Caixa d'água também pode cair a qualquer momento Bom Vamos continuar pra lá Logo uma mesona aqui O teto também pode cair a qualquer momento Quebraram umas garrafas aqui Olha a caixa d'água em cima da madeira, velho O bagulho pode cair na minha cabeça, velho Pode cair na minha cabeça a qualquer momento aqui Ó, aqui é um quarto Não tem nada Ó, o chão já podre Aqui também Galera, eu vou Eu vou o mais rápido possível, velho Aqui é tipo uma mini cozinha, ó O teto também queimou, ó O teto é tudo queimado, mano Cozinha bem simples, ó Tô com medo de ter bicho aqui na minha cabeça Fogãozão a lenha Fazer uma comida marota Olha a janelinha como que é, velho Montigona, mano Bom, ó Eu vou sair pra parte fora da casa que eu tô com medo, velho Ah, aqui tinha uma coisa, ó Um tanque, ó Um tanque Tancão, ó Um tanque aqui Provavelmente tinha um Tinha, né? Um telhado que chegava até aqui Essa coluna, ó Ai, fechinha, merdinha, hein Pra me acessar pra lá Eu vou ter que entrar por dentro da casa de novo Ah, Jesus Vamos lá, vamos lá Na cautelinha, Luan Na cautelinha Na cautelinha Na cautelinha Ó, vestígio de uma TV, ó Uma TV 20 polegadas Ixi, eu não tinha visto isso, mano Ó Tênizinho de criança, mano Eita, lasqueira Olha lá Outro tênizinho ali, ó Eita, mano Tá tudo podre, velho O bagulho Tá tudo podre aqui, velho Bom Eu vou tentar acessar esse Esse cômodo aqui, ó Pela parte de fora Mano, tá tipo Tudo podre, pessoal Tá tipo Bem perigoso Eu tá aqui dentro Eu vou dar uma olhadinha Só por fora Naquela parte ali Mano, eu falei, velho Eu não vou deixar essa casa Batida Porque eu vou Chegar em casa Vou ficar pensando Mano, passei por uma casa Abandonada mó da hora E eu não entrei Tá maluco? Então eu tinha que entrar Eu tinha que entrar Olha isso aqui, mano Por mais antigo Antigo, não Antigo, não Que abandonado que esteja Fica mó bonito, né, velho Parece que é um jardim Sei lá Ah, não vai dar pra me acessar Porque aqui é uma janela Não é uma porta Se bem que eu acho que tem aqui Eu vou tentar Entrar por aqui, pessoal Vou tentar Mano, não garanto Eu tô eufórico Não vai adiantar nada, pessoal Não vai adiantar nada Porque Eu vou tentar ir lá Não, não vou tentar não É só uma pia ali Não vai dar pra ir lá, pessoal Porque tá tipo De verdade Tá muito podre isso aqui Eu já senti Dá uma Uma afundadinha aqui Tá ligado Eu odeio quando acontece isso Eu não consigo gravar direito O bagulho Ai, ó, tá lá Ai, ó, tá lá, viu Ai, ó, tá lá, viu O bagulho Ai, ó, tá lá, viu Você se escutou, né Você se escutou, né A madeira tipo Rangindo, mano Do teto aqui, ó Aqui, ó Ah, mano Eu vou embora, velho Mano, oi Essa casa cai em cima de mim, velho Pra quem que eu vou chamar? Tem nem sinal de internet aqui, velho Nossa, olha meu coração como tá Palpitando grande, hein Bom, galera, é o seguinte, ó Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Aqui, aqui do lado Tem uma empresa Tem uma empresa aqui do lado Antes de ir lá buscar a Trisha Eu vou chegar naquela empresa ali Porque fica bem próxima Acho que dá pra ver um pouquinho Tem até umas partes de branco lá Que é a parede da empresa Eu vou Perguntar pra eles Se eles conhecem alguma história Alguma coisa do tipo Porque daí No início desse vídeo Eu consigo contar um pouquinho Sobre essa casa E é isso Onde que ela tá perdida? Tá perdida no mato, mano Perdida no mato Sem nada Tipo, nada Só mato Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Por mais rápido que foi esse vídeo Eu não podia deixar Deixar passar essa casa E é isso Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha Se inscreve com a sua vossa aplicação Passar em todo mundo Dá essa fortalecida pra nós Eu falei muito rápido Eu tô parecendo um Eminem E é isso, pessoal Tamo juntão É nóis Fui Tchau 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 Tchau